1ª Leitura Atos dos Apóstolos Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo Senhor, Tu criastes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Por meio do Espírito Santo, disseste através do Teu servo Davi, nosso Pai, Por que se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas de Vós? Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o Seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, Teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executar em tudo o que a Tua mão e a Tua vontade haviam pré-determinado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os Teus servos anunciem corajosamente a Tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do Teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos, então, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor Graças a Deus Pedro e João, postos em liberdade, vão ter com os seus. Estes seus não eram certamente os oito mil convertidos, já referidos por Lucas, mas um pequeno grupo capaz de se reunir numa casa particular, talvez o núcleo original da igreja, reunido em casa de Maria. A comunidade cristã reage à perseguição, não consertando estratégias humanas, mas com a oração. Esta oração, a mais pormenorizada que encontramos no Novo Testamento, está construída sobre um esquema tripartido, comum na época. Começa por invocar a Deus Criador, menciona alguns dos seus atributos e, finalmente, apresenta o pedido. O ponto central da oração é constituído pela citação do Salmo 2. O que aí se anuncia foi integralmente realizado na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Não importa, pois, que os reis da terra, representados em Herodes, conspirem contra Jesus, o Messias, e que os príncipes, representados por Pôncio Pilatos, se aliem contra o Senhor. A ressurreição de Jesus torna inútil toda essa oposição. A comunidade sabe que tem de passar pela mesma sorte de Jesus. Por isso, pede a Deus, não o fim da perseguição, mas a liberdade e o poder de anunciar com palavras e obras a boa nova de Cristo morto e ressuscitado. A narrativa de Lucas termina referindo um estremecer do lugar onde estavam reunidos a rezar. Era, segundo a mentalidade comum, um sinal de que a oração fora benignamente escutada por Deus. De fato, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com audácia a palavra de Deus. A narrativa de Lucas termina referindo um estremecer do lugar.